Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Português Instrumental neste primeiro período do curso Técnico em Administração. Meu nome é Luciane Ferreira Lacerda e serei sua professora nessa disciplina. Sou formada em Letras Português pela Universidade Federal do Espírito Santo, com pós-graduação em estudos linguísticos, em educação e em educação de jovens e adultos pelo IFES. Já atuei em diversos segmentos da educação, desde o ensino fundamental à pós-graduação. Atualmente, sou técnica em assuntos educacionais no Centro de Educação à Distância do IFES. Nesta disciplina, vocês conhecerão alguns gêneros textuais mais comuns no ambiente empresarial e também revisarão alguns aspectos gramaticais e normativos da língua, além de tópicos relacionados à produção textual e expressão verbal. Com relação à bibliografia, a disciplina foi toda planejada a partir da apostila do Instituto Federal do Paraná, com base em obras legitimadas pela área da linguística textual e da linguística aplicada, além de referências gramaticais importantes para sua consulta. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo, para que você possa realmente ler com atenção e cuidado os textos teóricos e as orientações, a fim de não acumular dúvida nem conteúdos. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento e o sucesso do seu curso serão uma simples consequência desse esforço. Um forte abraço para você e sucesso nesse novo projeto acadêmico! E aí E aí E aí